Saudações, meu nome é Pedro Bercoletti e hoje eu vou mostrar pra vocês a solução Tago Run da plataforma IoT Tago I.O. Utilizando dois dispositivos ao mesmo tempo, sendo esses dois dispositivos independentes, distintos e ambos utilizando LoRaWAN. O primeiro deles aqui é o dispositivo de rastreamento veicular, onde eu tenho um veículo, no caso aqui eu identifico uma moto, monitoro o botão de pânico dele, vejo o status de tombamento, se esse veículo tombou, capotou ou não, a situação da carga da bateria e temperatura interna do equipamento. É muito importante ressaltar que a temperatura interna do equipamento é algo fundamental para se monitorar, pois se ela subir demais, pode levar a um dano permanente ou uma situação de perigo na questão da bateria e também para os dispositivos, demais dispositivos componentes eletrônicos lá dentro, né. Além disso, eu posso monitorar com mais detalhes no dispositivo de rastreamento a questão da bateria, a questão da tensão ao longo do tempo também, da bateria, pra ter uma questão de autonomia. Posso monitorar o ângulo de tombamento também, se esse veículo tombou ou não, e quando tombou, né. E também, com mais detalhes, com mais propriedade, a questão da temperatura do case, do encapsulamento do equipamento com o tempo. Aqui pode-se ver que eu cheguei a perto de 38 graus, é uma temperatura segura para a bateria que eu estou usando, então, tudo ok. Caso isso chegasse a um nível alarmante, a própria plataforma tem um script para me alertar. Então, eu poderia proteger meu equipamento com maior eficiência. Além disso, tem um outro equipamento aqui, que é um equipamento que monitora a vibração de uma máquina ou de qualquer outra coisa a qual ele esteja acoplado. A vibração na forma de aceleração e três eixos independentes. Além disso, eu monitoro informações climáticas, como pressão barométrica, temperatura ambiente, e também faço uma predição de tempestades e chuvas, com base no gradiente de pressão ao longo do tempo. Então, um dispositivo com esse acelerômetro, esse EMU, né, que tem um acelerômetro e um giroscópio, e também um sensor de pressão barométrica, eu consigo monitorar de forma muito interessante também informações climáticas, me deixando, né, me permitindo gerar até predições climáticas, ainda que simples, com base nesse equipamento. Também faço o diagnóstico interno. Temperatura interna pela mesma razão, questão da bateria e tudo mais, que é perigoso, né, deixar subir muito. A vibração ao longo do tempo é monitorada aqui também. A temperatura e pressão, né, no caso de variáveis climáticas, pressão barométrica e temperatura ambiente, também estão sendo monitoradas aqui. E, mais no detalhe, eu vejo a questão da carga da bateria, representada aqui à direita, nesse tanque, né, e também a temperatura interna, como oscilou com o tempo. Quanto menos ela oscilar, melhor, porque a bateria vai estar submetida a menos variações climáticas, então ela tende a ter uma vida útil maior. Então, aqui eu demonstrei a solução da Tago I.O., monitorando, né, a Tago Run, monitorando dois dispositivos distintos, o LoRaWAN, numa mesma aplicação, né, que no caso eu chamei aqui de monitoramento inteligente de soluções. Pode-se ter várias, quantos você desejar, quantos o seu plano suportar, né, seu plano com a Tago suportar, e você pode monitorar uma operação inteira, assim, na forma de um site, né, ou na forma de um aplicativo também, se você desejar.